Olá galera bom dia né nesse domingão aí graças a Deus né que nosso presidente disse que já acabou a epidemia é chega a política né política já aí a epidemia acabou né aí todo mundo tem que entender que a epidemia acabou porque da política aí quando passar a política aí vai ver meio mundo de caso esses candidatos aí agora não existe mais epidemia então portanto vou liberar vou dar o recado ali os povo ali e vou mandar todo mundo sair de dentro de casa que já acabou a epidemia porque chegou política né já estamos na política aí a pandemia só vai votar depois que passar a política aí é que vai ter um bocado de caso de gente que morreu que não sei o que então pronto vou soltar a galera ali avisar dar o recado né que acabou a epidemia para a galera hoje domingão pra praia comer cachaça que já acabou a epidemia depois da política aí volta a epidemia de novo valeu galera vou avisar ali o povo ali que já acabou a epidemia é uma vergonha para o nosso brasil viu vou avisar a galera ali aí galera a epidemia já acabou vim dar o recado a vocês que a epidemia acabou se vocês quiserem sair para ir pra praia pode sair primeiro ó tá aqui ó que alegria véi acabou a epidemia ó porra olha menino tá tudo alegre ó se acabou a epidemia fazer o que é agora depois da política aí fica todo mundo preso de novo porque a epidemia já voltou Porque da política Entendeu? Valeu galera